Eu não sei quanto vai passar no vídeo agora, mas eu vim gravar esse vídeo aqui galera E hoje a gente vai gravar 4 vídeos em um dia só E bora lá, ah galera, um baú, ah galera esse Bom, aqui olha, esse jogo aqui é o que eu encontrei né Eu encontrei O trailer é o que eu vou jogar agora Galera, me expliquem o que eu vou jogar agora Ah, o melhor aqui é o que eu vou jogar agora Galera, eu vou jogar Me expliquem aí nos comentários qual jogo vocês querem que eu traga Ah galera, esse jogo aqui é novo, tá? Hum Ah galera, lembrando que o Léo Eu vou lançar outro Léo pra vocês Isso mesmo Outro Léo, outro Aranha Isso mesmo Claro Certamente que eu vou lançar Não vou assim parar de postar vídeo pra vocês Carrega essa coronavírus Eu tava um pouco com medo né Eu tava com medo assim De sair Mas isso não tem nada a ver com onde eu gravo vídeo né galera Mas galera, olha aqui onde eu moro Aqui Aqui olha Tá Tranquilão, eu vi Vira eu com medo Eu tô com medo aqui Não! Não! Falei, vai, vai, vai! Cora, comando o gol. Gol, gol! Pulei! Passei! Vai pavor ver aqui. Cara, então essa é uma sacanagem! Ah velho, ele jogou aqui. Ele foi desenvolvido! Viu galera, vai ter novas atualizações, novas armas E novos biomas Isso mesmo Tem só 4, não é 6 eu acho E vai ter, eu acho, mais, né Pra fazer, pra completar os 9, né É Deixa eu ver aqui no meu contador É, é, isso mesmo Isso mesmo vai atualizar novos biomas Novas armas, deixa eu ver aqui Novas armas Ah, vai ter novas armas Vai ter armas sem Um robote, um mapa bem especial Eu acho que vocês vão gostar Ah, galera, eu vou gravar hoje Vídeos desse vídeo E dois vídeos E um vídeo que eu vou mostrar E agora eu vou gravar 3 vídeos Que eu não sou um vídeo E eu vou Lançar para os fãs De robôs É Isso mesmo, falando sério E esse jogo aqui, galera Ele Ele atualizou Eu acho que faz um ano Ele vai atualizar Daqui a um 2021, eu acho Vai atualizar novos armas E enquanto isso Vai atualizar um Novos, assim Novos personagens Daqui a Um ano, eu acho Ah, galera, vai ter novos biomas também Novos biomas Que vai ter novos objetos Ai, vai morrer Nossa, cara Nossa Ele ficou um pouquinho, cara Ah, galera Me explica Que eu fico Que eu tente ganhar Óculos armas Eu ainda posso tentar Isso mesmo Posso tentar E pra vocês, tá? Nossa Galera, eu vou tentar Um objeto Eu perco vida Por quê? Porque Objetos, assim Eles são Diferenças Ai, a gente tem que esperar Um pouquinho Galera, por enquanto Que os objetos Não estão Dando nenhum tipo de sinal Eu vou aqui fazer Um parcozinho Ninja Que eu sou Galera, me desculpem Alguém de vocês Joga esse jogo aqui Galera, se vocês jogam Me digam nos comentários Que eu ainda posso Posso rebostar Outros vídeos desse jogo Desse gamer Só pra vocês Nossa, tem ele aqui Sai de mim Ei Não, galera Esse cara não parece Aquele cara do filme É depois da Terra Um filme assim Que é bem legal, galera Se vocês assistiram Bota aí nos comentários Ai, passou, passou, passou Estou correndo Ai, passou, passou Não Mandaram já alguém Gente, vai demorar Nossa, cachaca Ah, meu nome Eu odeio, cara Toda vez eu erro Fazer um parcozinho aqui Um parco raiz, né Que eu não faço parco Acho que faz dois anos que eu não faço um parco, galera Isso mesmo, dois anos Dois anos que eu não faço um parco Ah, foi dois anos que eu não faço um parco assim Indigno De um jogo bem legal, né Ah, galera, minhas perguntas cometeram se você joga esse jogo É isso mesmo Eu vou perguntar Quem joga o jogo que eu comecei lá agora Eu instalei ontem Pra apostar pra vocês Aê Uhul Tô felizão Consegui Já tá acabando o tempo Vamos ver, vamos ver, galera Galera Me expliquem nos comentários Se vocês joguem esse jogo Se vocês jogarem Me expliquem Que eu não sei Que eu não sei assim Que eu vi aqui no computador Como é que se joga, né Que eu começo agora Que vocês me Vocês jogam Me ensinem a jogar Que eu Eu não sei Cara, eu tô jogando um jogo Que eu nem eu sei jogar Isso, cara Isso sim é burrice, né Eu não sei jogar um jogo Que Eu acho que acabou Um jogo Que alguém Eu tô Fazer três anos Tem alguém mais novo Que eu Que Alguém de vocês sabe jogar Melhor que eu Que eu vou ficar, cara Eu vou ficar Meu Deus O que eu fiz na minha vida? Por quê? Que eu não consigo, cara Eu tento jogar um jogo Que eu Mano Eu Nossa, cara Eu tô Perto Mas essa parte De acaba, galera Não Vai parco Não Não, não, não 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 Deixe Vem 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 Passou Ai Tá Comigo Tá Comigo Comigo Quer que eu Comprei Mais Comigo Comigo Será Lá Deixe Mais Sábio Nossa Corre 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 Cadê o outro De mim Corre Corre Nossa Corre 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 Lá Entrando 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 Errado Dou Parcos Que eu sou Pulha Desconto Corre 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 Não 7 9 10 9 9 8 19 19 aqui ó você não vai acontecer aqui novos objetos sim novos biomas e novas e novos assim como pode dizer novos novas armas né e novas skins que vai ter assim né galera me explique se vocês querem assim que eu jogue esse jogo que vocês querem galera e o tempo já vai acabar galera e até que eu já vou né me expliquem galera se dá um tempo a mais eu fico tá é do tempo de